Mais uma dúvida, realmente é complicado arrumar uma primeira oportunidade com a iOS. Cheguei a fazer algumas entrevistas para estágio, raras vagas, e também algumas para júnior, porém nunca consigo. Então vamos lá. Primeiro ponto, esses testes que você está aplicando, você está conseguindo finalizar esses testes? Se não estiver conseguindo finalizar esses testes, esse pode ser um dos motivos. Segundo motivo, todo entrevistador sempre vai querer algo a mais. Todo. Se você conseguir entregar algo a mais, você vai se destacar das outras pessoas que não estão fazendo algo a mais. Então, por exemplo, imagine que se você está fazendo um teste e a pessoa que está fazendo um teste com você, te fez um pequeno requisito. Ele requer que você crie um aplicativo de notas. Beleza, um aplicativo de notas, onde você pode salvar suas notas e visualizar suas notas. Se você quiser ir além, e eu que eu consigo você fazer para ter maiores chances de passar, você pode fazer esse aplicativo de notas, você pode remover as notas, você pode subir as notas no servidor, você pode fazer o sistema de cache de notas, você pode fazer suas notas offline. Está vendo a diferença? Então você consegue fazer com que o seu aplicativo fique maior do que foi pedido. Você pode pôr um sistema de login para que gerencie múltiplas notas de vários usuários. Você pode fazer a versão do tablet. Então cada vez mais que você melhorar o seu projeto, aumentar o tamanho dele para as entrevistas, você vai ter um diferencial do que as outras pessoas não têm. Então esse é o meu conselho. Se você não está conseguindo passar hoje nos testes, faz algo a mais. E se você não está conseguindo concluir o teste atual, significa que ainda falta algum conhecimento que você ainda não tem sobre o desenvolvimento da aplicação como um todo. Então você precisa ter um aplicativo que você consiga criar projetos reais. Você consiga fazer o que está escrito na descrição da vaga. Obviamente tem vagas que estão escritas em múltiplas coisas que nem vai usar. Mas conforme você vai fazendo, você vai sentindo, você vai tendo um feeling de como é a entrevista para esse ecossistema, seja a iOS, seja o Android. Então, uma visão geral, o que o entrevistador para a Júnior vai te pedir para a iOS é você criar um aplicativo simples de duas telas. Você trabalhar com o Collection View, Table View, Auto Layout, integração com uma API REST, ou seja, uma forma de você fazer as chamadas para buscar dados, inserir dados, excluir dados e, eventualmente, muito raramente, o banco de dados offline. Então, testa esses pontos, comece a trabalhar nesses pontos para você conseguir melhorar e verificar o que você pode melhorar dentro do seu projeto.